Olá, eu sou Melissa Lorange e se ao término deste vídeo você ainda achar que não foi golpe, procure o seu médico. 25 de dezembro, feliz Natal! E também fora Temer, né? Hoje é um dia onde as pessoas estão em família e quando as pessoas estão em família elas sempre escutam que o PT é culpado de tudo e que não foi golpe. Bom, a parte do PT ser culpado de tudo eu não vou dar atenção agora, mas a gente precisa urgentemente entrar em 2018 com a certeza de que foi golpe e que não tem nada de errado você achar que não foi golpe porque você afinal de contas nem entende muito bem o que é golpe. Então esse vídeo é pra você, tá? Que ficou com isso na cabeça, você que odeia a Dilma, o PT e todos os direitos humanos você que acha que não foi golpe, está na hora de você admitir, foi golpe. Pra admitir que foi golpe, temos que entender o que é um golpe. Afinal de contas, por que as pessoas estão dizendo que foi golpe, outras estão dizendo que não foi golpe? Será que a gente sabe o que é um golpe? Então vamos definir mais ou menos assim. Um golpe é uma maneira de tirar alguém do poder de uma forma não democrática, de uma forma autoritária. É quando a gente tem um governo e democraticamente a gente não consegue derrubar esse governo, a gente vai lá e derruba esse governo. Se a democracia funcionava ou não antes de eu ir lá dar o golpe, é uma outra questão. E um golpe pode ser bom ou pode ser ruim. Um golpe é só uma ferramenta, é só uma ação. Ela não tem um desvízo de valor. Dizer que o golpe foi bom ou o golpe foi ruim é uma questão de posicionamento, porque se você não gosta desse governo, o golpe foi bom. Se você gosta desse governo, o golpe foi ruim. Então essa ideia de que golpe é uma palavra negativa não faz o menor sentido. O golpe apenas é. Nós que decidimos se ele é bom ou não. Por exemplo, se agora eu pegar uma espingarda de chumbinho e tirar o pênis do poder com todo o meu poder bélico e de batom, será um golpe e eu vou ficar muito feliz. E aí você escuta isso que eu te disse e me pergunta. Ô, sua bicha, você não sabe meu nome, você nunca viu esse canal. Ô, viado, me disse o seguinte. Como assim, então, foi golpe? Porque a Dilma foi lá e cometeu uma pedalada, um crime de responsabilidade? No caso, não cometeu. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso não é o diretório do PT. Quem diz isso é o Ministério Público. E quem diz isso são os próprios deputados. Porque no ato de justificar os seus votos, eles nunca usam o crime de responsabilidade como justificativa. Eles dizem que não estão satisfeitos com aquele governo. Então, a gente tem que admitir mais uma vez que é golpe porque pessoas não estão satisfeitas com o governo e resolvem tirá-lo não democraticamente, porque não teve o quê? Por exemplo, o princípio. Seria uma forma mais democrática se você achasse que tem que derrubar o governo. Então, se pessoas que não estão satisfeitas com o governo vão lá e tiram a presidência do poder, significa que foi golpe. E se elas utilizam de um subterfúgio falso, que foi o crime de responsabilidade, se elas têm que usar uma justificativa que não é real para autorizar tirar a presidência do poder, é um golpe. E você pode não estar acreditando em nada disso que eu estou falando, porque afinal de contas o Ministério Público é comunista, não é mesmo? Todo mundo sabe que o Ministério Público é composto de pessoas indicadas pelo PT. Então, a gente ignora tudo isso e está mais um argumento para dizer que foi golpe. Juca disse que ia ser golpe. E não sou eu que estou dizendo que Juca disse que ia ser golpe. Juca disse que ia ser golpe. A gente tem que lembrar que foi vazado um áudio onde Juca sugere um golpe para que a gente pare a Lava Jato. Não é a Melissa que está falando, não é o diretório do PT, é a Rede Globo. E se você ainda acha que a Rede Globo é comunista, você não entende nada nem de Rede Globo nem de comunismo. Vai estudar um pouquinho. Então, além de não ter crime de responsabilidade e a pessoa dizer, vamos dar um golpe, nós temos outras questões a tratar, mas acho que essas são as principais, que não dá para negar. Você não pode mais viver numa fantasia dizendo que não foi um golpe, porque a pessoa me diz, vou dar um golpe. Aí ela vai lá e dá o golpe. Aí você diz, não foi golpe. Tem um problema aí de cognição que você está tendo. Você ficou feliz porque você gosta muito do governo do Temer? Parabéns, o golpe foi feito para você, mas foi golpe. Você está muito infeliz por causa do governo do Temer? Que triste, também foi golpe. O golpe não muda, entendeu? Continua o golpe. Só que aí, não acaba por aqui esse vídeo. Porque só dizer que foi golpe não é o suficiente. O suficiente é dizer para que foi golpe. Você acha que a cúpula do PMDB se uniu com o PSDB, com vários outros partidos mais conservadores, para dar um golpe, porque eles não iam para a cara da Dilma? Essa mulher não gosta muito dela, não gosta desse governo? Não é uma questão do governo da Dilma, não é sequer uma questão do governo do PT. É uma ideia de garantia de poder. E eu podia citar várias questões currinhas do nosso dia a dia, de hoje em dia, de agora. Você vai abrir o G1, o Estadão, a Folha de São Paulo e os assuntos vão ser a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero voltar para o ano passado, em 2016. Aproximadamente outubro. Neste período, o golpe deu o seu primeiro golpe dentro do golpe. Que foi congelar por 20 anos os investimentos em saúde e educação. Preste atenção que isso é muito importante para você entender que o golpe é contra você. porque, veja lá, você foi bater panela? Você foi fazer dancinha vestido de camisa da seleção? Você não gosta do PT e não fez nada disso porque tem um mínimo de noção? Você que é de esquerda e faz crítica ao PT, todo mundo que está aqui, nesse planeta Terra, chamado Brasil, entende que saúde e educação é importante. Né? Acho que é um consenso entre as pessoas que um governo que cuida de saúde e educação é um bom governo. A não ser que você, sei lá, acha que as pessoas morrerem na fila do hospital é maneiro e você acha que as pessoas não aprenderam nada é maneiro. Aí, ok, é um problema de caráter seu. Mas a maioria das pessoas que estava defendendo que o governo regente da Dilma era ruim e que o Brasil não vai pra frente porque não tem investimento em saúde e educação, tem isso em comum. Então, a primeira atitude do governo do Michel Temer foi o quê? Congelar por 20 anos de investimento público em saúde e educação. E eu vou te dizer por quê. Porque não importa agora qual partido que vai vencer as próximas eleições, ele não poderá fazer nada a respeito do investimento em saúde e educação. Então, é uma maneira de manter as coisas nos próximos 20 anos dentro de um limite que interesse a esse grupo político. Porque esse grupo político não quer e não tem desejo em investimento em saúde e educação por inúmeros motivos que você pode pesquisar depois por sua vontade. Porque eu não vou ficar te dizendo porque eu não estou te dando aula de graça também. Mas entenda que não importa se o próximo presidente do Brasil vai ser o Dória, o Luciano Huck, o Lula ou o espírito do Fidel Castro. Nos próximos 20 anos, quando eu que tenho 31, tiver 51, trabalhando na educação, os gastos com saúde e educação estarão congelados em alguns meses de governo tem. para que garanta para os próximos 20 anos que a gente fique com a herança deste golpe. Então, chegamos ao fim deste vídeo e eu espero que você tenha entendido e aceitado que nós estamos vivendo um governo golpista. Que a partir disso, se você está feliz, se você está triste, não me interessa porque eu estou pouco me fudendo para você. O que eu quero que você entenda é que foi golpe. E que você entra em 2018 acreditando que você é também um golpista. Só não está se beneficiando com isso porque afinal de contas são escolhas da sua vida. Eu deveria sair por ali, mas eu não vou porque eu estou muito bem sentada, tá? A gente se vê no próximo vídeo. É só isso que eu tinha para dizer. Oi, chegou no final do vídeo, né? Você ainda acha que não foi golpe? Tudo bem? Isso acontece, tá bom? Não tem nada de errado com você. É absolutamente comum que as pessoas sofram de delírios. Então, eu estou deixando aqui nos comentários deste vídeo as emergências psiquiátricas em cada uma das capitais do Brasil. Eu vou fazer essa pesquisa e vou deixar aqui. Se você chegou até aqui e acredita veementemente que não foi golpe, procura sim ajuda psiquiátrica porque você pode estar precisando. E não tem nenhuma vergonha nisso, tá bom? Um beijo.